Música Duas crianças foram encontradas vagando sozinhas no município de Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas, na noite de terça-feira. As crianças estariam buscando uma guarnição da polícia para denunciar uma confusão na casa onde moram, quando foram amparadas por populares. As mães das crianças que vivem em união estável teriam se desentendido e se agredido minutos antes. Agora a gente conversa com o Stael Santos, que é consultor em segurança. Vai conversar com a gente. Stael, primeiro bom dia, prazer falar contigo mais uma vez aqui no BG, tudo bem? Bom dia para a Tássio, bom dia a todos. Você está bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Mais um caso que chama a atenção, muito triste o que aconteceu com essas crianças, porque o papel da família é importante na proteção da criança. É fundamental, né, Stael? Exatamente isso. Sempre será motivo de tristeza pra gente aqui ter que comentar um caso onde a criança foi exposta à violência, né, Protássio? A proteção integral da criança e do adolescente é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, Protássio. Então a núcleo familiar, a estrutura familiar para os integrantes, principalmente para a criança, deve ser um local de total acolhimento, de total refúgio e proteção. Mas sabemos, infelizmente, não é isso que acontece em milhares de lares no nosso país, né, Protássio? Infelizmente, viu, Stael? O que chama a atenção nesse caso é que as crianças foram flagradas na rua, vagando sozinhas depois dessa confusão. Ou seja, diante de tudo, além de terem testemunhado as agressões, elas estavam diante de um risco. Crianças andando sozinhas nas ruas e isso é de responsabilidade, as próprias mães podem ser responsabilizadas nesse caso. Exatamente, né, crianças aí vítimas de uma estrutura familiar desajuizada, né, no mínimo, e aí foram encontradas vagando lá no município de Palmeira dos Índios. A criança, quando ela é exposta, Protássio, a qualquer tipo de violência, essa criança certamente enfrentará algum tipo de problema, né, seja psicológico, emocional, né, social, acadêmico. Então, é de fato um problema que precisa ser resolvido. É um ponto que você tocou agora importante, né, porque a exposição, a gente está falando de crianças, né, que estão em formação também, né, estão conhecendo as coisas do mundo. São crianças, e a gente fala sempre da idade, vão adquirir, conforme passar o tempo, a maturidade. Mas o exemplo, principalmente dentro de casa, né, Stael, é que direciona normalmente as crianças, os adolescentes, para o mundo. E se o exemplo é esse, de agressão dentro de casa, isso pode se tornar um reflexo mais à frente, no futuro dessa criança. Sim, a criança que é exposta a qualquer tipo de violência, ela sofre, sofre muito, e até perdendo esse trauma, ela pode carregar isso com ela até a sua fase adulta. Repito que é um problema que precisa ser resolvido, né. Certamente o CREA será acionado, né, que é essa unidade de referência para qualquer tipo de violência e violação de direitos. Também enxergamos aí a questão da violência doméstica, né, com a mãe aí, as mães das crianças, enfim. É um problema, repito, que precisa ser resolvido. Tem também a violência doméstica nesse caso, né, também é algo que precisa ser destacado, porque a briga começou dentro da residência, depois que as crianças foram encontradas mais à frente. E é sempre importante lembrar, né, as pessoas que testemunharem situações como essa, podem também e devem, como cidadãs, denunciar esses casos para que as forças de segurança, a polícia, até o Conselho Tutelar, quando envolve crianças, também, possam averiguar as condições que essas crianças estão submetidas, né, Stael. Exatamente isso. Existe uma rede primária de atenção a essa criança vítima de violência, Conselho Tutelar, CREA, polícia. É importante que não se calem, acionem essa rede para que essa criança possa ser assistida, né. E é isso que a gente espera que aconteça também com as crianças que, nesse caso, testemunharam as brigas e foram encontradas vagando nas ruas. E a gente espera que elas recebam também toda a assistência, que essa situação possa também ser superada. Stael, muito obrigado pelas informações, mais uma vez aqui com a gente, participando do Balanço Geral Alagoas. Uma ótima quinta. Eu que agradeço, meu adulto amigo. Deus abençoe a todos. Stael Santos, o nosso consultor em segurança, trazendo informações importantes para você acompanhando o Balanço Geral Alagoas.